Você não precisa mais ir a bancos para resolver os seus problemas financeiros. No correspondente Caixa Key de São Cristóvão, você encontra uma série de serviços para facilitar a sua vida, como abertura de contas, empréstimos, cartão de crédito, saques, depósitos, recebimentos. No correspondente Caixa Key, você paga suas contas com maior comodidade. Cansados de esperar a solução do problema por parte do poder público, cinco moradores colocaram a mão na massa e arrumaram uma estrada rural que fica na localidade de Linha Esperança, no interior de Cruz Machado. O trabalho foi realizado pelos moradores Arthur, Ângelo, Cleusimar, Ernesto e Leonardo, e foi executado durante este domingo, dia 19 de julho. Esta não foi a primeira vez que os moradores realizaram este tipo de ação, que já ocorreu, inclusive, em outras comunidades. Na empreitada, os moradores realizaram diversas ações na estrada, como retirada de pedras, abertura de valetas e nivelamento da estrada. A melhoria ocorreu em um trecho de pelo menos dois quilômetros. Segundo os moradores, tal ato ocorreu depois que os mesmos se cansaram de esperar uma ação por parte do poder público e responsáveis pelo setor de obras. Eles ainda informaram que pretendem continuar as ações em novos trechos que se encontram em péssimas condições.